E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mini pack de armas Esse daqui é o Grafites Random Pack de armas Grafite Random Eu deixei assim com esse nome, assim mesmo, que o nome do pack é Random Só que eu vou deixar Grafite, porque as armas são grafitadas São 5 armas grafitadas Aliás, no total são 6 armas É uma Snipe que o autor havia deixado junto lá Então eu adicionei no lugar da Cut Goon, que eu vou demonstrar também Então, 6 armas aí pra vocês Vou começar a demonstração aqui pela Desert Eagle Olha só a Desert Eagle, toda cheia de aerografia aqui Toda grafitada Bem colorida, bem legal O pessoal aí que gosta de um grafite aí, uma aerografia Olha só que legal Deixa eu tentar demonstrar aqui o outro lado da arma Que tá difícil Tem um desenho de um menininho ali com a toca ali, uns dois olhos Olha só, bem legal a Desert Eagle Deixa eu ver se dá pra ver por aqui Aqui é por cima da arma Olha aí o design da arma, bem legal Desert Eagle Olha, dá pra ver agora Tá vendo? Desenho do menininho ali No cabo da arma Tá bem legal Por baixo da arma Temos também A Cromegum também Com aerografia Que os grafite Os detalhes na arma A arma Tem texturas em HD Originais, ó Em alta definição Você enxerga os nomes aqui da Da arma original, ó Bem Estruturado Os parafusos aqui Os arrebites Mais um detalhe aqui na ponta Bem legal também, ó Pra quem estiver montando aí um pack de armas em grafite Pode estar utilizando essas armas também Para montar o seu pack de armas, ó Temos AK-47 Cadê o sol? Olha aí Olha aqui AK-47 que legal, ó Também, ó Com os grafites aqui, ó É bem desenhada ela, ó Olha só Uns grafites bem desenhados Talvez o autor tenha desenhado esses grafites E passado aqui pra arma, ó Adicionado aqui Passado pro jogo Tem uns nomezinhos ali Deve ser russo, não sei Mas tá bem legal, hein AK-47 aqui na ponta, ó Olha só que legal Pente Deixa eu tentar ver do outro lado, ó Do outro lado tem mais desenhos Um rostinho ali no pente Olha aí Bem legal, né? Olha aí AK-47 Temos também a M4 Olha só a M4 Também, ó Totalmente no desenho Da aerografia aqui Totalmente grafitada, ó Tá muito puxado pro desenho mesmo Acho que ele deve ter desenhado o autor, mano E passada as texturas Colocada em cima das armas, ó Ficou bem legal, ó Bem colorida Show de bola, hein M4 aqui A estrutura em HD também Aliás, isso aqui era pra ser sniper Mas é a arma que ele deixou Mais no pack Eu coloquei no lugar da Cutgun Se vocês não quiserem essa arma É só botar outra no lugar Da Cutgun, ó Que ele havia deixado Essa arma junto É o mesmo modelo da sniper Só que essa daqui não tem Desenho nenhum É só um efeitozinho azul e branco Mas ela é a Cutgun, ó Opa Agora a sniper Que é igualzinha a essa arma aqui, ó Já tem, ó Sniper, ó Olha aí Tá vendo, ó Está muito bonita a sniper Deixa eu Demonstrar aqui, ó Na luz do sol Olha só O desenho O detalhe, ó Olha só Esse aqui está muito louco, ó Olha só aqui, ó Olha que show Textura em HD A estrutura, ó Ficou muito louco, ó Os dois lados igual Até no telescópio Tem ali o desenho Esse monstro aqui Abrindo a boca, ó Deve ser um monstro Dentro da água Não sei Show de bola, hein A mira da sniper Ó, editada Bacaninha E é isso aí, galera Quem quiser esse pack de armas Só baixar aí no meu blog E montar o seu aí No seu GTA San Andreas Beleza? Então, galera Então Fui!